E você? Você é de onde? Brasil Ah, fala português Sim, e você? Eu falo português, eu falo inglês, eu falo francês O que você preferir? Fazer uma batalha? Você não faz batalha? Sim, vamos fazer uma batalha É que nós falamos em inglês? Vamos Vamos, meus caras Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ela é forte Ela é uma batalha Ela é uma batalha Vamos, vocês Vamos, vocês Por que você é tão rude? Por que? Por que? Você tem algo? Você disse que você é um anjo Você é um anjo Com vinhos negros Sim Você não é um anjo Com vinhos negros Você tem vinhos negros Vamos, meus caras Com vinhos negros É um anjo De onde você é Do Brasil Não ligou os comentários Não olhe É de São Paulo? Não, não 30 segundos 30 segundos 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Eu preciso apenas um perfume 7 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 7, 7 Ai, vai. Olha, a bicha foi-se embora. Why? Horrível. Rude. Because she was losing. Oh, my God. Let me see you. Oh, eu vou convidar o Matos, que eu gosto dele. Vou convidar o Matos. O Matos é muito boa pessoa. Tão fútil. A vida pode ser muito complicada. Mia, thank you. Mia, Mia, thank you, my darling.